A Juf sempre defendeu que caberia à Justiça Federal a competência para o julgamento dos crimes federais, ainda que conexos com os crimes eleitorais. Com o julgamento de ontem, o Supremo Tribunal Federal fixou que essa competência passa a ser da Justiça Eleitoral. O que nós defendemos agora é a necessidade de repensarmos a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral foi concebida para julgamento de matérias eleitorais. Se ela passar a julgar crimes comuns e crimes graves, como de lavagem de dinheiro, de corrupção, é necessário que se pense na sua nova forma de estruturação. Os juízes eleitorais, por vezes, têm mandatos temporários, o que vai dificultar a celeridade processual. Porque no curso de um processo, de uma grande operação que pode demorar anos, passarão diversos juízes com mandatos e sem uma vinculação com o juízo natural. Por outro lado, sendo também atribuída à Justiça Eleitoral matérias que originariamente seriam de competência da Justiça Federal, é necessário também que os juízes federais possam ter uma maior participação na Justiça Eleitoral, também no primeiro grau. Os juízes federais já participam do segundo grau da Justiça Eleitoral, mas nós entendemos que essa decisão do Supremo recomenda que essa participação dos juízes federais também se insira no primeiro grau de jurisdição, onde serão colhidas as provas, serão feitas as instruções processuais e onde serão julgados processos que têm, originariamente, a natureza de crimes federais. Então, para contribuir para a melhoria da Justiça Eleitoral, a JUF defende que nós discutamos esse modelo e colocamos os juízes federais à disposição para um trabalho construtivo no sentido de garantir uma justiça efetiva. Justiça Eleitoral